Passou, mamãe, não te ensinou a se vestir direito? Não! Olha aqui! Sai daqui! Onde o terrestre! Esse ônibus da escola não chega nunca, que demora! Oh, a Alicinha já chegou! Ei! Oi, Alicinha! Oh, estamos de coelhinho! Ai, que susto! Oi, Melzinha! E hoje vai ter uma caça aos ovos na escolinha! Sim, eu tô muito ansiada e eu quero muito! O ovo da Barbie! Eu também, eu quero ovos! Olha o Loudetoninho, Alicinha! Olha a roupa dele! Oi! Oi, gente! Cheguei! Oi, Deton! Vocês também? Vocês se vestiram de Páscoa? Ah, sim! A gente se vestiu de coelhinhos com casabos! E você? Quem escolheu sua roupa? É, foi a minha mãe! Ah, deu pra eu receber! Vocês gostaram? Olha, eu fico com o bumbum bem gordinho! Ah, que roupa vergonhosa! Não! Ah, tá, tá... Ela é legal! Tá muito... Ela é vergonha! Tá muito legal, para! Eu sou maneira! Eu só espero que você não sofra bullying! Eu vou gravar um TikTok! Não, eu vou gravar um TikTok! Olha só! Ei, o ônibus chegou! O ônibus chegou, gente! Ai, cai! A gente vai se vergonha! Oi, Detona! O ônibus chegou! Vamos! Ah, tá bom! Rápido! Caraca, tá muito cheio esse ônibus! Gente, é um motorista! Ah, cuidado! É pra dirigir! Chocolate! Oi, Detona! Para de pisar em mim! Coelhado! Chegamos na escola! A aula vai começar! Ei, esse aqui é o meu lugar! Sai fora! Sai fora! Cadê o chocolate? Ah, Detona! O meu é esse! Ah, a professora chegou! Bem-vindos, estudantes! Hoje é um dia especial! Uuuu! Nós vamos aprender sobre o coelhinho da Páscoa! Ei! É só eu! É, por favor! Ache um lugar para que possamos começar! Ei! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Ai, ai! Sai daqui! Ó, esse aqui! Eu sou a do fundo! Alice é a do fundo! Ô, Mel! Mel! Oi! Eu não sei porquê e como, mas todo ano eu sempre fico atrás! Vamos começar! Tadinha da Tícia, ela sempre fica atrás, gente! Eu gosto! Ô, o que é isso? Uma apresentação? O que é isso? Então, esse é o coelhinho da Páscoa, gente! Quase não ouviu, viu? O ovo! Aham! É, ele... Ele corre deixando ovos para as crianças encontrarem! Uuuu! Ó, esse slide tá muito top! O que é isso? Olha lá! Ô, coelhinho da Páscoa! Coelhinho, pera aí! Professora, professora! Ninguém nunca viu ele ter... Porque ele gosta de se esconder! O quê? Mas ele tava ali! Professora, nós vimos ele ali! Agora, queremos uma votação! Tá bom! Uma votação de quê? Você acredita no coelhinho da Páscoa? Sim! Sim! Eu acredito, gente! Ele acabou de passar! Gente, pior que eu acredito na vida real! Eu acertei, professora! Me dá o chocolate! Me dá, me dá, me dá! Detona, para! Para, Detoninho! A maioria da glória se acredita que sim! É... Chocolate! Ah, é hora da grande surpresa! Uma caça aos ovos de Páscoa! Oh, eu sabia! Ovo da Barbie! Por favor, siga o meu lá fora! Sai da frente! Oh, Detona! Para de ser fogado, coelhinho... É... Azul! Voduginho? Tu veio me chamar de voduginho? Uma clássica caça aos ovos do Roblox! Ei, pessoal! Vocês precisam encontrar 10 ovos de Páscoa! É meu! É prontos! Apontar, preparar! Já! Sai da frente! Sai da frente! Sai, sai, sai! Eu tenho um bastão! Sai da minha frente! Tá por aqui, será? Um ovo! Eu peguei! Sai no lago! O que é? Querem que a gente se afogue? Eu não sei no lago! Eu não achei mais nenhum... Bom trabalho, pessoal! Vocês acharam todos os ovos! Mas só foi dois? Quem é aquele ali, professora? Sou eu, gente! É só o Detona! Ah, não, pera! O que é isso? Isso não! Meu Deus! Olá, pessoal! Eu sou o coelhinho da Páscoa! Ah, professora? Eu finalmente quero que as pessoas me vejam! Olha, é verdade! Esse é realmente você, coelhinho? Que esse coelhinho também é estranho, né? O que você está fazendo aqui, coelhinho da Páscoa? É no negócio dele! Mete, mete! Eu queria convidar vocês para a minha toca do coelho! Oh, meu Deus, professora! Podemos ir, por favor! Ah, tudo bem! Mas você tem que voltar com o coelhozinho uma hora, coelho! Ah, não se preocupe, professora! Olha para a minha cara! Eles ficarão seguros comigo! Me siga! Não! Acredita em mim, professora! Mamãe, eu acredito! Eu acredito! Estranho e estranho! Cara! Olha a forma como ele anda! Que top! Como ele vai na Deep Web! O que é isso? Aqui está o buraco! É! Vamos lá para baixo! Pula aí! Pula aí! Como ganhar crianças em 3 segundos? Ah! Caraca! Como sequestrar crianças de forma fácil em 10 segundos? É! Ué, a gente caiu aqui embaixo! Pô! Isso é incrível! Vamos ver a casa dele! Ué, a casa dele! Caraca! Tem cenoura! Cenoura! Ué, cenourinhas! A cenoura parece um tubo de cano! Bem-vindos a minha casa! Eu estou invisível! Sintam-se à vontade! Ela é ótima! Mas onde estão todos os seus ovos de Páscoa? É! Onde é que está? Eu tenho um bicho de coelho! Ah, claro! Deixe-me mostrar! Uhul! Caraca! Nossa! Uou! Isso é incrível! Vamos verificar os ovos! Enquanto eu pego a comida! O que é eu ter pego comida? Fica enquanto estiver! O coelho é muito estranho, cara! Eu preferia... Eu vou seguir o coelhinho! O outro branquinho era mais bonitinho! Pessoal! Eu achei que o coelhinho da Páscoa ficaria diferente disso! Aparência! Eu, Cão Cardo! O coelhinho da Páscoa tem uma cabeça em formato diferente! Todo mundo sabe! Uhul! Ah, ele se revelou rápido, hein? Ah, 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 ah! Vocês, crianças... O quê? Sou mais inteligente do que parece! Você está certo! Eu estou aqui para roubar o Isol... Não! Não! Onde ele foi? Ah, Tati! Esse jogo é muito pesado! Travou o PC! Ah! Corro! Ah, não! Corro! Caraca, socorro! Socorro do Chinho, me ajuda! Carente! O Detona já está suando de andar meio metro com essa roupa! Verdade! Ah! Se ele me pegar, eu tolou! Detoninha! A sua mamãe não te ensinou a se vestir direito! Não! Olha ele aqui! Ele está atrás da Mel! Sai daqui! Sai! Eu vou ficar nos coelhos aqui! Vem, vem! Coelhinhos unidos! Jamais serão vencidos! Ai! É melhor ficar aqui nos avos, né? Ele está focando a Mel! Ué, ele nunca vai embora! Para, para! Para de descoelho! Gente, vamos lá! 3, 2, 1 e... Ataque! Ele caiu! Ele morreu! Coelhos sonidos! Jamais serão vencidos! Ele caiu! Mata ele! Toma, toma, toma! Ele está trajetível! Para, está me focando! É porque eu sou muito linda, é isso? Ele desapareceu! Como vamos sair daqui? O que é aquilo? Ei, o que é isso? Lá, a porta está aberta! Ir! 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 Uau! Traduções! Traduções do Roblox! Vamos, vamos, vamos! 9 segundos para a gente chegar lá, galera! Eu sou líder! O que é isso? Olha, tem um homem preso! O que é aquilo? Tem alguém branco! É um coelhinho! É um detono! Ah, não! Galera, olha lá! Você não era o detoninho? Oh, por favor! Me ajudem! Sou eu, o verdadeiro coelho da Páscoa! Ele está mais ruim que o outro, desculpa! Esse coelho falso me sequestrou e me colocou nesta jaula! Meu Deus, é a cara dele! Nós temos que salvá-lo e salvar a Páscoa! Revolução da Páscoa! E lá, por que a gente não passou antes? Ó, coelhinho! Se isso aqui era a tua toca, por que ele está cheio de armadilha aqui? Acho que é anti-invasão! Nós não temos escolha, a não ser atravessar a lava! Temos! Na verdade, a gente tem sim! A gente podia voltar, mas... É, a gente podia voltar! Vamos seguir o roteiro, vamos seguir... Ah, morri! E o roteiro diz que eu preciso continuar viva, então eu estou voltando! Você me zoando porque eu estou gorduchinho? Olha aí, quem chegou aqui! Mas eu fui primeiro! Eu não quero na lava? Vai lá! Não, eu não! Cai, cai, cai! De onde você tirou isso? Cai você, queima, queima! Ó, detoninha, fica na sua, fica na sua! Chato! Você é chato, detoninha, sai! Chato, 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 chato! Esgueirar-se através do respirador! Chê! Me irá levá-lo! Por quê, bolinho? Nós vamos voltar para você, gás! Vamos pegar os ovos! Por que que a gente vai pegar os ovos? É? Por que que a gente não salveu? A gente vai roubar! Pensei que já tinha acabado a história! Caraca, olha pra isso! Olha os ovos aqui, galera! Oh, não! São os ovos de Páscoa! Ele é só o bão! Ele está fazendo experimentos! Não! O quê? O quê? Ele está arruinando a Páscoa! Pessoal, nós temos alguns problemas! Ali! Tem dois guardas! Mas nós podemos levá-los! Levá-los! Olha o emo! Augustine Bieber! Prepare-se para lutar! I know you love me! I know you... Esqueci o resto! Olha ele! Que isso! Morre, morre! Eles parecem dois zumbis! And I was like... Baby, baby, baby! Ah! Like baby, baby, baby! Pegamos, Justin Bieber! Vai, Justin! Fala aí! Nós os pegamos! Vamos abrir a porta e seguir em frente! Bora, bora! Derruba a porta! Comenta aí embaixo o que você acha que o coelhinho está fazendo com os ovos! Isso aí! E já deixei também seu super likezinho! Sim! Para mais histórias aqui no canal! Eu tenho tipo uma teoria do que ele está fazendo com os ovos! É, qual é a sua teoria? Ele vai botar alguma coisa para manipular todos os humanos e ele poder fazer experimentos! É uma teoria boa, hein? Vocês cometeram um grande erro vindo aqui! Derrota esse coelho malvado! Você tem que salvar a Páscoa! Eu só derrotando-me primeiro! Ah, que isso? Eu não sabia se era o coelho mau ou o coelho branquinho falando, ó, pro gato? Ah, que isso? Ele está atacando ovos! Ah! Ô, Detona, você deveria pegar esses ovos, né? Você adora! Ah, o quê? Você gosta de ovos, né? Você está me chamando igualzinho! Você morreu! Eu morri! Que noob! Não! Essa roupa aí não está ajudando muito, né? Acerta o dedão dele aqui, ó! Vai, dedinho, dedinho! O meu, ele é uma cabra! Ele só tem cabeça de cabra! Ele é uma cabra! Quê? Ele é uma cabeça de passada! Ô, gente, a impressão minha parece que o coelho do bem fez rinoplastia! Então, né? Ai, morri de novo, cara! Ô, Detona, que noob, hein? Ó, que noob! Tira essa fantasia aí e joga sério, Detona! Tira a sua roupinha de mamãe! Ai, minha armadura! Aqui, ó! Toma essa, toma essa! Ô, derrotem ele! Derrotem! Toma essa, toma essa! Falta pouquinho! Saúde! Tá ali na vida dele, saúde! Ai, ai! Meu, meu, meu! O noob faria isso? Ó, Fortnite! Ele é pra... Ele joga Fortnite! Não joga um Fortnite! Bora, bora, bora! Ah, morri! Tá ruim! Ele pesou em mim! Caraca, que malvado! Ai, ai, ai! Quase que eu morri de novo! Ô, não vale isso aí! Agora, vamos acabar com ele! Que noob! Acabou pra você! Não! Olha, ficou pequeno! Ok! Tudo bem! Vocês ganham! É, nós ganhamos! Não é ganharam! Vocês ganham! Eu vou devolver os ovos! Devolva agora! É! Justin Bieber, ele vai falar! Toma, toma, toma! E você vai... E você vai libertar o coelho verdadeiro da Páscoa! Daí, daí, daí! Multar! O que é multar? Multar! Multar? O que que é isso? O que que é multar, gente? Crianças, vocês estão... Meu Deus, olha o profilo em cima! Isso levou 5 horas! Caraca! Ah, desculpe, professora! Nós não... Nós não queríamos voltar tão tarde! Caraca, 5 horas! O que vocês estavam aprontando? Jovem da Páscoa! A Páscoa! Nós vamos ser... Nós vamos apenas dizer... Nós salvamos a Páscoa! Baby, baby, baby! Ah! Ué, acabou assim? Já? Ué! Olha! Esse era o final bom ou o final ruim? Será que tem um final ruim mesmo? Uou! Comenta aí embaixo! Tem algum final ruim ou secreto? Será que o final ruim é que a gente escreve lá que não acredita no Coelho da Páscoa? Será? Será? Então, esse foi o vídeo de hoje, gente! Eu espero que vocês tenham gostado! Comenta aí embaixo mais jogos de Páscoa! Sim! É... Igualmente também, se você acredita no Coelho da Páscoa! Isso aí! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha! Tchau, pessoal! Uhul! Tchau!